Ah, merda. Ai, ai. Pô, tomar o que some, véi. Não era pra... Não era pra ter tomar o que... Caralho, viado! Caralho, moleque. Eu tô fazendo um esquema, véi. Tô tacando a faca nos lugares, assim, que spawna a gente. Olha isso, ó, merda. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Tô pronto. Só vamos. Só vai. Vou botar a Shipment. Ah, meu Deus. Meu Deus. Ou será que... Não sei, porque a Shipment é muito pequena, véi. Também tem a fase daquela do banheiro, tá ligado? Nossa. Vai ser foca fazendo com o terra. Caralho, viu? Fazendo no banheiro vai ser muito triste. Bota aquela lá do... Speed, sei lá, do... Tem um monte de... Speedball? É, essa aí. É, Speedball. Também tem a do banheiro, né? Pokimax, Chico. Cara, Speedball acho que rola, viu? Pô, Speedball. Diga, quem tava me chamando aí? Não sei. Também tem a Gulag, né, cara? Onde já é amplificado? Ah, é, né? Vou trocar rapidão. Uai, vale. Só que você não vai ter duas faquinhas de arremesso. É. Eu vou pegar as faquinhas do Jaime. É mesmo, tem essa opção também. Quem me matar na faca é viado, hein? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ixi. Agora ferrou. Ai, ai, ai. O poderão já... Tá na mira. Vem, amor. E aí, Corro? Eu ou você? Ixi. Cadê o Kiwi? Cadê o Kiwi? Caralho! 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 Mano, isso aqui tá muito da hora, velho. Vai, Tomé. Arraxa! Caralho, bia. Nossa, peguei... Ô, velho, eu peguei um vant na faquinha, tá ligado? Passa, enfim, agora. Que foi essa, velho? Meu Deus, cara. Caralho, mano, que que é isso, véi? Oh, fuck. Mano, vamos fazer uma deski no banheiro, véi. Vamos? Bora, bora. Ai, ai. Merda, filha. O teu voo na faca. Então. Cara, já vai se tomando, véi. Nossa, a cansaquinha é bem mais... Ah, isso tá não. Oh, muita coisa estranha, hein? Não gostei. Tacar a faquinha é mais estilo, mano. Ai. Que isso, véi? Desceu o chão aqui. Ai, caralho. Ai, sai, sai. Sai, sai. Não, 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 não. Os caras spawnando aqui. Que isso, mano? Meu Deus, cara. Nossa, e as facas tudo, viado. Virando as virandinhas, meu Deus. Que que é isso? Mano, que que é isso, véi? Ah, matei o cara. O cara me mandou. Ah, é. Opa! Ah! É tipo, você vê um grupo de gente, você só ataca os trens, saca? Vai acertar alguém. Aí você fala. Ah, merda. Ai, ai. Caralho, viado. Caralho, peguei um quadrozão fudido. Não, não. Isso tem que ser a final, véi. Isso tem que ser a final, véi. No banheiro, né? Não, o final da partida mesmo. Tem que fechar com trickshot, véi. É mesmo. Bora fazer um dia. Que a gente fecha os trick. Mano. Olha isso. Vamos ver se vai ser. Se for, vou ficar puto. Não, se não for, vou ficar puto. Foi, foi, foi. Não sei, né? Ó. Não, mas... Porra, nem foi o mais bonito, cara. Nada a ver. Nada a ver. Caralho, mano. Eu levei quatro de uma vez, véi. Porra. Não, hein? Faz ideia. Vai, mesmo esquema, hein? Mesmo esquema. Fica agora no banheiro. Demorou, demorou. Barada cagada ali, né? A saideira. Fechar com trick, hein? Vai estar nego subindo em janela, tá ligado? Não vai estar dando trick nesse mapa, que não tem spot alta. Tem. É só o 360 basicão mesmo. Tá bom. Acho que dá pra subir nessas pilastras aí, ó. O cara que joga na 5 aí, tem que pular de cima de um prédio pra comprar uma apresentação. Então, né, mano? Eu tô pensando nisso. Nossa, joga na 5, é maluquice. Tá louco. O cara não tem agilidade nenhuma. Mano, é tipo jogo de boa, tá ligado? Agora eu metei pra 7 aqui. Agora eu tô na 7. Eu sempre joguei na máxima, eu não lembro que eu não era perdoado. Cara, não dá puta, velho. Não dá. Olha isso, não dá, velho. Não dá, velho. Não dá, velho. Não dá, velho. Vai, vai spawnar alguém na hora. Vai spawnar alguém na hora. Ah, né? Nossa, mesmo a faca é aqui. Abre, olha. Caralho. Eu tô fazendo um esquema, velho. Tô tacando a faca nos lugares que spawna a gente. Olha isso, velho. Eu não aguento lá. Eu não estou suportando mais. Que isso, velho. 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 Ai, caralho. Nossa, agora eu dei empacada, viu? Caralho. Nossa. Tá uma loucura do caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, mano. Nossa, velho. Tá todo mundo aqui no meio, velho. Que isso. Oh. Oh, pura. Ai, ai. Não, roubaram meu primeiro lugar aqui. Nossa. Caralho, que tanto de mim. Que isso. Nossa, meu. Caralho, viado. Nossa, ali no corredor. Caralho. É, eu vou pegar um chão. Um chão com a vaca. Então. Oh, maluco. Caralho, viado. Mano, isso aqui tá muito foda, velho. Caralho, eu dei maluco jogando de carro, velho. Ele deu um tiro sem querer, velho. Nossa. Deu um tiro e acertou. Vem, vem, vem. Ah. Ah, merda. Ui, caralho. Agora se não for eu, eu vou ficar triste. Olha isso, velho. O que que tá acontecendo aqui, mano? Nossa, cara. Mano, velho, eu ganhei um 3x. Não, ela matou. Alguém matou a nossa cara, hein? A última é trick ou não? É trick, é trick. É trick, é a última? É. Eu só não sei se vai aparecer nada. Ah, eu vou dar trick de nada. Alguém me mata aqui, ó. Obrigado. Eu vou dar trick de faquinha mesmo. Não dá pra subir em lugar nenhum aqui, velho. Eu vou tentar na faquinha. Ah, pior que dá, ó. Cuidado pra não matar a gente. Pior que dá pra subir no nosso pilastro aqui, ó. Ah, vai ser fácil entrar aqui, pô. Uma galera. Vai. Aí, garante. Bom, galera, mas, pô, não sei em quem que eu atiro aqui, não, velho. Do nada. Moço, tô dando trick no meio aqui, tacando a faca no além. Uma hora acerta alguém. Mano, como é? Como é que roubaram-me aqui, o cara? Pô, não irritou, velho. Pô, quem tá matando trick não mata, velho. Pô, quem tá matando trick não mata, vão acertar. Sai, o trick aí. Foi trick, foi trick? Não sei, eu acho que vai ser jogado da partida. Vai ser que o Kahn não. Aí, ó. Ah, não foi. Nunca é, velho. Ô, Brisa, tenta não pegar aí a jogada da partida. Até que foi, deixa lá. Esse 30 bug, ah, nossa, velho. Esse jogo... Boa, 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 boa. Esse jogo tem um bug que é muito fácil pegar aqui o Kahn com a faquinha. Não sei o que é. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Tchau. 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 Tchau, tchau.